Mais uma da cartel do funk, deixa quebrar Valores invertidos, tudo uma zorra Tamo vivendo tempos de Sodoma Sou mais um louco nessa vida louca Provando que preto tem vez dessa porra É que eu vou gostar deles me parar No toque de uma GLA Pediu pra descer o vidro, fumei Pensou que era um branco que tava lá O que será que veio a pensar? Será que o neguinho tá vindo dar salto? É que os pretos não pode furgar Tem que tá lá na GLA trancado Só prova viva que isso vai mudar Sentido imigrantes rasgando o asfalto Os criticantes querem vim criticar Fruto de muito suor e trabalho Sei que pra tu sou metido e pá E com os parceiros nós fecha pesado Eu acordo sorrindo, vivo no sigilo Pra não tá no foco dos fraudes Hoje o sol tá bonito dos canhões Só grita que a brata linda sem maldade Agradecer é meu vício, funk é compromisso Tamo canetando sem massagem Os progressos estão vindo a pó em seu amigo Que tá na bala de verdade Eu não quero saber de perreco Porque tenho tudo o que eu quero Minha veinha, vivo na família saudável O resto eu ralo, prospero Se Deus abençoa o nosso corre Na conta atingimos oito zero Se é povinho, chega, arranja os dentes Quando vê o favelado no seu progresso Vida mudou, mirabolou Vida mudou, mirabolou Vida mudou, mirabolou Hoje é o traco de lalá Undarararara So